É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão A minha glock tá cantando, mais que Jorge e Matheus Atividade dobrada, porque anoiteceu Fazendo a ronda com os cria, no beque e nas vielas Tá sossegada a favela, então vou arrastar ela Soca, 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 vou socar na tcheca Soca, 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 vou socar na tcheca Soca, 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 so Anoiteceu, fazendo a ronda com os cria No bico e nas viela Tá sossega da favela, então vou arrastar ela Soca, 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 soca Vou socar na tcheca Soca, 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 soca Vou socar na tcheca Soca, 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 soca Vou socar na tcheca Soca, 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 soca Vou socar na tcheca A minha glock tá cantando Mais que Jorge e Matheus Atividade dobrada, porque anoiteceu Fazendo a ronda com os cria No bico e nas viela Tá sossega da favela, então vou arrastar ela Soca, 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 soca Vou socar na tcheca Soca, 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 soca Vou socar na tcheca O DJ de Gobit Vai comer essa perversa O DJ de Gobit Vai comer essa perversa E a Glock tá cantando mais que Jorge e Matheus Atividade dobrada, porque anoiteceu Fazendo a ronda com os cria, no bico e na viela Tá sossegada a favela, então vou arrastar ela Soca, 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 vou socar na tcheca Soca, 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 vou socar na tcheca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Fusca na Tcheka